E o novo lateral direito da Seleção Brasileira é o William do Cruzeiro, que foi convocado após o corte de Ian Couto, do Borussia Dortmund, e desconvocado por Problemas Clínicos. Confira crédito à Seleção Esporte TV da Globo. Muito bem, meus amigos. Algo mais do jogo de ontem. Dole uma, dole duas. Vamos passar a régua, então, na vitória do Vasco. E a gente faz uma pausa em Copa do Brasil para conversar com um jogador de Seleção Brasileira. O mais recente jogador convocado por Dorival Júnior, que está com o Guto Rabelo, ao vivo, em Belo Horizonte. Conta pra gente, Guto. Oi, Rizek. Boa tarde. Prazer estar com você, com o Eric, com o Paulo Nunes, com a Ana, com todo mundo que está curtindo a Seleção. E um prazer, especialmente, estar com esse cara aqui, né? O William, lateral do Cruzeiro, da Seleção Brasileira, aos 29 anos, chamado pela primeira vez para a Seleção Principal. O William que foi campeão olímpico em 2016, com a Seleção Sub-23, mas agora, vestindo a camisa da Seleção Brasileira Principal. E ele vai contar pra gente um pouquinho como é que ele ficou sabendo que foi convocado pelo Dorival para o lugar do Ian Couto, né? Lateral Borussia Dortmund agora, que teve uma lesão. Boa tarde, William. Obrigado pela participação aqui no Seleção. Você estava esperando ser chamado ontem? Boa tarde. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Cara, foi uma surpresa total. Eu tinha treinado bastante, estava cansado. Cheguei em casa, mas fui olhar o jogo do Juventude com meu irmão. Acabei dormindo. Umas oito horas, acabei dormindo. Ali, pelas nove horas, meu telefone não parava de tocar. E era o Matos, o senhor aqui do Cruzeiro, me ligando. E, tipo, do nada, assim, eu acordei e falei, oi, o que está acontecendo? Aí ele falou, William, está convocado para a Seleção. E, na hora, eu até pensei, cara, será que é golpe? Porque, tipo, eu não estava esperando realmente. E a convocação já tinha saído. Então, aí liguei para uma pessoa aqui do Cruzeiro e falei, esse é o número do chefe mesmo? Ele falou, é, realmente é o número do chefe. Daí foi uma mistura. Foi muita alegria. Eu e minha avó, meus irmãos, choramos bastante. Porque, realmente, é um alívio, né? Tipo, é um sinal que, realmente, eu estava fazendo um trabalho legal. Eu, realmente, consegui dar a volta por cima de tudo que passei. Então, estou muito feliz e, realmente, foi uma surpresa. Rizek, antes de passar para vocês aí, queria só dar uma contextualizada do que significa essa convocação. É difícil um jogador chegar, pela primeira vez, na Seleção Brasileira, aos 29 anos. E o William, ele tem duas lesões sérias. Ele fez cirurgia de ligamento cruzado no joelho direito. Fez outra no joelho esquerdo. E chegou a fazer uma cirurgia também por causa de uma lesão no tendão de Aquiles. Ele chegou a ficar quase dois anos parado antes de vir para o Cruzeiro, acertar com o clube um contrato de produtividade. E, a partir do ano passado, começou a se firmar e agora está na Seleção, Rizek. Então, realmente, é um caso raro que acontece com esse novo lateral da Seleção, Rizek. Ô, Guto, você sabe que o William é um fenômeno no Cartola, né? Como é um lateral muito ofensivo, ele é dos jogadores que mais pontuam. É verdade, eu sempre escalo. E eu vou mostrar alguns números do que é a temporada do mais novo jogador da Seleção Brasileira. Em 42 jogos no ano, ele marcou 5 gols, deu 9 assistências. Ele é o lateral da Série A com mais assistências e participações em gols, 14. Ele foi seleção da rodada aqui no nosso programa por 5 vezes. E foi também seleção do primeiro turno. Foi eleito aqui no Seleção Sport TV o melhor lateral do primeiro turno do campeonato. E é candidato a ser eleito lateral direito do campeonato a ver como será a rodada final. Eu queria, antes de mais nada, dar parabéns ao William pela convocação. Acho que ele vem jogando muito bem no Cruzeiro, não é de hoje. Você lembra das características dos laterais convocados, né? Na direita, era o Danilo, o titular, o capitão. Um lateral que é muito mais um zagueiro pela direita, eu pelo menos enxergo assim. E tinha a opção do Ian Couto, que é um lateral ofensivo, similar às características do William. Um lateral que vai mais, que vai para o ataque. Eu queria perguntar ao William o que ele acha que, como o futebol dele pode acrescentar à seleção brasileira. Ele entra no lugar de um lateral muito ofensivo, que atua na Europa. E assim, fazendo o seu cartaz com o Dorival, quando ele te perguntar E aí, garoto, como é que você pode acrescentar aqui para o nosso time, o que você responderá ao Dorival, William? Primeiramente, boa tarde, André. Eu realmente tenho trabalhado muito para melhorar, tanto a parte ofensiva quanto a parte defensiva. Então, se o Dorival me perguntasse hoje, eu acho que eu falaria que eu sou um jogador Que eu tento fazer as duas funções da melhor forma. Acredito que a primeira função do lateral, claro, é marcar e depois pensar em atacar. Então, aqui no Cruzeiro eu tenho feito a minha parte ofensiva bastante com o professor. Eu acho que ele já sempre me instrui aqui para fazer algumas coisas Que acaba aparecendo muito a minha parte ofensiva. Mas eu acho que eu nunca deixo de fora a minha parte defensiva também. Tento ajudar a equipe da melhor forma. Então, o que o professor pedir para me fazer, com certeza vou estar exposto e preparado Para ajudar a seleção brasileira. Olha, no discurso ele já está mandando bem, né? Já segurou. No cartão de visitas, hein? Está bem assessorado. Está seguro nas palavras. Já tem meio caminho andado. William, a Ana que está falando. Mais uma vez, parabéns pela convocação, pela trajetória. Acho que é um brasileiro muito regular seu. E isso é muito importante, né? Porque de um campeonato que oscila muito, você se manter regular ali, acho que é bem importante. Mas o Rizek falou sobre dois laterais muito distintos na seleção, né? O Danilo joga quase como um zagueiro na Europa e na seleção é mais um lateral. O Ian é um lateral mais ofensivo. E quando a gente está aqui falando de convocação, a gente fica, Ah, mas e as laterais, né? Como é que são as laterais? Pensando nomes. Por que você acha que a gente tem hoje uma distância tão grande dos laterais? A gente não tem aquele nome que a gente crava que vai ser o lateral direito da seleção, pelo menos nesse momento. Ana, muito obrigado. Boa tarde. Ah, eu sempre acompanhei bastante a seleção brasileira e com isso os laterais da seleção também. São caras que eu admiro muito. Vi que o Danilo está jogando bastante como zagueiro, mas é um cara que já fez o papel de jogador que atacava bastante também. Então, acompanhei bastante. E o Ian é um cara que realmente é muito ofensivo. Acho que as características dele são parecidas com as minhas. E eu não tenho muito o que falar sobre os laterais da seleção. São jogadores que estão em clubes gigantes, jogadores que são referências na posição. Mas tenho certeza que estou chegando para agregar, para ajudar os companheiros. E se Deus quiser, conseguir fazer um bom trabalho. E só quem tem a ganhar com isso, eu acho que é a seleção brasileira. Então, é tentar fazer o meu melhor para que o professor venha a gostar do meu trabalho também. William, boa tarde. É o Eric Faria. Tudo bem? Eu queria tocar no lado mais pessoal seu. Você falou, e o Guto também, que foram quase dois anos sem poder fazer o que você mais gosta, sem poder exercer a sua profissão por lesões. Certamente, muitas dúvidas devem ter batido na tua cabeça nesse período de não conseguir mais continuar jogando futebol. E a gente hoje em dia trata muito a saúde mental dos atletas como algo muito relevante para a performance e para o desempenho mesmo de um atleta como você. E logo que você começou a falar, você disse que na hora que viu que era verdade a sua convocação, você chorou muito abraçado a tua família, a sua avó. Como é que você lidou com essa questão da tua saúde mental no período que você não conseguiu jogar? Em algum momento você chegou assim a pirar e falar, cara, não vai dar mais, eu não quero mais. Chegou a pensar em alguma atitude extrema. Como é que foi viver esse drama todo seu? Eric, boa tarde. Realmente foi um drama bem complicado. Tive tempos, obviamente, que pensei em parar de jogar futebol. Inclusive, ontem, quando falei que chorei bastante com a minha avó, foi porque eu liguei para ela a última vez que eu machuquei e eu falei para ela que não dava mais para jogar, que eu estava cansado de sentir dor, que eu não queria mais ficar parado assim, só de ver meus companheiros e não poder estar ali. Então, realmente, eu fiquei bem perto de parar de jogar. Mas, como eu já falei em outras entrevistas, eu tenho dois filhos e o meu filho Pedro, o mais velho, é especial. Então, esse tempo que eu fiquei parado, eu acabei participando muito. Eu sempre fui muito ativo no dia a dia dos meus filhos, mas esse tempo que eu fiquei parado, eu acabei levando ele todos os dias para a fisioterapia. E via ele todos os dias lutando e brigando. Ele chorava bastante, mas estava todos os dias na fisioterapia se esforçando. E eu acho que eu não pirei. Foi por eles, porque eu não podia pirar. Eu tinha dois filhos e um deles precisava mais do que o normal de mim. Então, eu realmente tentei me fazer o mais forte possível para os meus filhos. E olhando o esforço dele, olhando tudo aquilo que ele estava vencendo no dia a dia, eu não poderia ficar para trás. Eu tinha que passar o exemplo para ele. Então, eu conversando com ele, eu falei para ele, para os meus dois filhos, eu falei, olha, o pai de vocês não vai desistir. O pai de vocês vai fazer de tudo para dar a volta por cima. E estar aqui hoje, ser convocado, tem muita gente que me ajudou, mas em especial, acho que os meus filhos, como eu sempre falo, eles são tudo para mim. E se eu tenho uma fonte de inspiração, depois de Deus, com certeza, são meus filhos. Como eles se chamam? Os nomes? É o Pedro, que é o mais velho, e o Noah, que é o mais novo. Grande Pedro, né? Fez a gente ter um lateral na seleção brasileira, pô. Eu prometo, muito bonito, William, muito bonito. Parabéns, William, Paulo Nunes aqui. Como você já falou muito em relação, falou até só do que você teve aí de aprendizado, nessas percalços que a gente tem, né, William? Sabe que o atleta passa por isso e a gente tem que se sobressair, independentemente de qualquer coisa. Mas eu queria te parabenizar porque eu acho que foi tardia essa convocação, tardia, porque você já vem merecendo ela há um tempo. Eu acho que é uma prova de que o jogador brasileiro, eu luto muito por isso aqui, que a gente tem que valorizar mais o que a gente tem aqui no nosso país. Você não estava na Premier League para ser convocado, porque hoje você tem que ter um carimbo da Premier League, né? Quando você está lá, você tem mais possibilidades de ir. Você não, você está no Cruzeiro, que é um gigante do futebol nacional, e mostrando isso a cada dia, num campeonato que a gente fala que é tão difícil, que é tão complicado, e você aparecendo aí. Você é uma esperança para a gente agora na lateral direita, né? A Ana já falou sobre isso, o Izequio e o Eric, que a gente tem essa dificuldade. Então, eu queria falar para você que sempre quando a gente fala de convocação, a gente fala de botar essa pressão, essa cobrança, essa exigência que já existe no futebol, mas que você desfrute, porque é importante o atleta, quando está lá, desfrutar desse momento, para você olhar para trás de tudo que você passou aí, nesse depoimento lindo que você deu, mas que você desfrute, amigo, e aproveite bastante, porque são poucos esses momentos que a gente tem na vida de alegria que a gente dá para a nossa família. Verdade, boa tarde, Paulo. Realmente, é um momento de muita felicidade, é um momento que a gente pensa muito no tudo que passou, mas, graças a Deus, eu tenho hoje o entendimento, e já sou um pouquinho experiente para também saber viver o momento, saber viver essa oportunidade que eu estou tendo, então, com certeza, se eu tiver a oportunidade de estar em campo, vou tentar fazer o meu melhor, com a tranquilidade, e muito feliz de estar representando, não só a seleção brasileira, mas também representando os meus companheiros de clube, representando o Cruzeiro também na seleção, então, estou muito preparado e focado para que eu venha conseguir ajudar meus companheiros na seleção, e que venha conseguir as vitórias. André, o Rissi aqui... Ah, está falando. Fala, Guto. É, desculpa, gente, é porque o William me contou antes aqui que ele apelidou um jogador do Cruzeiro de Paulo Nunes. Como é que é essa história aí? Quem é o Paulo Nunes do Cruzeiro? Cara, tem... É que tem um argentino aqui, o Barrial, e tem vezes que ele estava me incomodando, aí a gente estava brigando. E, claro, eu vi muitos vídeos já do Paulo, e eu falo às vezes, cara, tchaqueta, Paulo Nunes. Mas por que que é a semelhança? Mas é com carinho. Por que que é a semelhança? É? É só física a semelhança? Não, é que às vezes ele deixa o cabelo mais loirinho assim, aí eu vi os vídeos de antigamente, acabou que veio esse apelido aí na hora. Aqui a foto, ó, do sósia do Paulo Nunes. Então, no Cruzeiro, ó. Rapidamente a produção já pegou. Tá bom. Não, só falar pra ele rapidinho, que está faltando um amigo dele lá na seleção também, Matheus Pereira. É. Está merecendo também, Matheus Pereira. Não sei como não está nessa convocação agora. Vocês querem convocar uns 80 jogadores. Não, mas o Matheus Pereira tinha mudado. Concordo. Concordo com vocês. Faz o papo no momento da foto aí, Paulo Nunes, pra gente fazer a... Vai lá. Aí. O Guilherme vai ver depois como é que ficou a montagem. Obrigado, Guilherme. Um ótimo papo de contigo, cara. Valeu, Guilherme. Muito obrigado. Valeu, Isaac. Sempre foi um prazer. Prazer foi nosso. Muito obrigado, cara. Papo legal, né, cara? Leve, né? Eu vou te falar, um cara desse, quando for entrar em campo, tomara que ele tenha a chance de entrar em campo. Tudo isso que ele tem de... Cara, esse cara vai botar tanta vontade pra jogar ali. E às vezes a gente... O Paulo é muito feliz quando fala essas coisas. Às vezes a gente precisa olhar um pouquinho pra dentro aqui. É. Sabe, essa galera joga muita bola. Esse cara campeão olímpico, esse cara jogou lá fora, teve uma infelicidade. Esse cara carrega tanta vontade de estar ali. Pô, aos 29 anos você ser convocado pela primeira vez pra um jogo de eliminatórias de Copa do Mundo. Cara, é um negócio muito grande pra carreira dele. Pela família, pro filho e tal. Esse cara vai entrar com tanto brilho no olho que vale a pena dar uma chance pra um cara assim, sabe? Não, e olha... Se não tem mais nomes de jogadores que atuam no Brasil aqui, já vou falar logo aqui também. Não, e olha só... Assim, não consigo enxergar... Eu acho que Danilo e Ian Couto estavam muito bem convocados. Porque é o que a gente tem no momento. E eu não consigo enxergar, na ausência do Ian Couto, não consigo enxergar. Qual é o outro lateral direito? Esse é o ponto, foi o que eu falei pra ele. Não tem, cara. A gente não tem o nosso... Foi uma ótima convocação do Dorival. Nossa, o mercado... Eu acho que o sistema defensivo traria outros nomes. Não, não, eu digo do Willian. Sim, ótima. Ótima convocação. Ah, então me diga quais são os outros nomes que você traria o sistema defensivo. Não, eu acho que tem nomes que já podem dar espaço pra outros, entendeu? Não que são jogadores ruins, mas eu acho que a gente tá precisando de uma energia nova na seleção. Eu levaria um dos zagueiros do Flamengo, por exemplo. Ele levou o Fabrício Bruno, pro momento mais difícil. Tudo bem, é um outro jogador hoje, mas eu levaria um outro zagueiro. Eu levaria um outro goleiro. Não sei, eu acho que a gente tá ainda naquela meio que... Acho que do meio pra frente foi uma ótima convocação. Eu levaria o Matheus Pereira também. Eu levaria o Matheus Pereira. O Matheus Pereira é um jogador diferente de todos esses que estão aí. Levaria. É um meio que o Brasil não tem, pô. Também levaria. Mas eu não tenho esse meio. Assim, foi uma convocação que levou o Estevam, levou o Luiz Henrique. Do meio pra frente foi muito boa, assim, com a exceção que eu também levaria o Matheus Pereira. Levou o Gerson, levou o Pedro, o Gerson, o Pedro, levou muita gente que atuou. Que, aliás, era uma expectativa já. E foi anunciado por ele, né? Pelo Dorival, que tem a carreira toda no futebol brasileiro. O André, que acabou agora não sendo mais daqui, mas ainda é. O Willian é o sétimo jogador do futebol brasileiro, porque o André foi convocado como jogador do Fluminense, né? Na lista. E ele avisou que ia olhar mesmo pro futebol brasileiro. E, assim, agora não adianta você em casa falar, ah, mas o Cafu, o Leandro, o Jorginho, o Capita, o Djalma Santos, esses laterais não jogam mais no Brasil. A gente não tem mais esses laterais fenômenos, craques, que são os maiores da história do futebol. Todos os brasileiros, tirando o Breitner da Alemanha, são todos os brasileiros. A esquerda, o Santos, o Roberto Carlos, o Júnior. E até pela maneira que a seleção joga hoje. A seleção, o futebol hoje é diferente, né? O Júnior com dois pontos abertos lá. Não tem mais, cara. Não tem mais. Então, assim, o Willian, dentro do que a gente tem hoje, tá bem convocado, concordo. Não, eu acho que a gente, quando a gente fala muito de lateral nos últimos anos, a gente tem que quebrar muito a cabeça pra pensar em lateral, né? Não, agora vai ser o momento do Arana. O Arana machucou, que foi na última Copa. Agora vai ser... A gente não tem mais aquela unanimidade. Eu não tô falando isso do lateral fenômeno, não tô falando desses nomes. Mas até um intermediário, a gente tá com dificuldade, cara. A gente tá depois do Daniel Oves, a gente tem muita dificuldade pra lateral. Verdade. O Guto abriu a entrevista lembrando que o Willian foi campeão olímpico. Com ele, na Rio 2016, estavam o Zeca e o Douglas, lateral esquerdo. E o Willian, ele às vezes jogava na direita, o Zeca podia jogar na esquerda também, porque o Zeca tinha essa versatilidade. Se a gente for pra seleção olímpica de Tóquio, campeão olímpica, já era o Daniel Alves, com seus quase 40 anos, foi titular e capitão da seleção olímpica. Na esquerda era o Arana. Então, se a gente for olhar pra base, a gente também não tá produzindo tanto. Esse é o ponto pra mim, esse é o X na questão. Esse é o X na questão. E o Willian é uma ótima opção, foi uma grande tentativa do Cruzeiro, uma ótima aposta nele, trazê-lo e recuperá-lo pro futebol. Perfeito. E o Dorival agora dando essa chance pra ele. É excelente. Eu acho que todo mundo acertou nesse episódio. Tudo deu a volta por cima, passou dois anos se recuperando de lesões, achou que não ia jogar mais futebol e agora, aos 29 anos, foi convocado pra seleção brasileira um grande feito aí do lateral direito do Cruzeiro. E contou uma história muito bonita dos filhos dele. E boa sorte ao lateral direito, o Willian do Cruzeiro, na seleção brasileira, que vai jogar eliminatórios contra o Equador e o Paraguai. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.